Oh, nossa! Brinquedos e brinquedos! Yippee! Diversão sem fim aqui até! A gente ter que limpar isso! Mamãe tá voltando! E agora? Vamos, corre! Zip! Vamos, porta-brinquedos! Mamãe vai estar aqui a qualquer momento agora! E agora? Nós temos que... esconder! Certo! O armário da mamãe serve! Por enquanto! Acho que estamos bem! Viu? Oh, querida! Estou em casa! Eu... Deixa pra lá! Vou guardar minha jaqueta! Não! Agora! Okidoki! Ah! Querida! Ah! É o nosso fim! Shhh! Que jato! Não por muito tempo! Foi mal, mãe! Peguei seu cobertor! Você! Um forte! Meu cobertor! É! É! Ah! Quer saber? O que a mamãe tá fazendo? Acho que vamos esperar e descobrir! Bebê! Não chore! Por quê? Bem, a mamãe tá de volta com um quebra-cabeça! Sim! Isso mesmo! Construa seu próprio forte! Não precisa dos cobertores da mamãe! Hã? Tão legal! Oi! Oh! Fofinha! Reunião online! Trabalho na frente! Festa nos fundos! E de qualquer maneira, quem precisa de uma lista de compras? Ai, cara! Hã? Hã? Tchuuu! Uau! 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 Aqui! Um segundo! Ah, cara! Pronto! Ai, obrigada! Ixi! Ah! Já sei! Balão! Enche tudo! Uhul! Isso! Continue! E agora? Gira e gira! E gira mais! Aqui você tem... Huggy! Uau! Huggy a babá! De volta ao trabalho! E bebê! É hora de... Pop! Hum... Isso é um huggy o quê? Fofinho! Hora de ir! Hihi! Meu programa favorito! Não! Oh! Acontece com todos nós! Mas tá totalmente quebrado! Mãe? Hã? Oh, sim! Ok! Meia calça na privada! Corte um buraco! E agora teste! Não! Boa! Uau! Não tem telefones quebrados ou ursos aqui! Check! Uh! Um novo telefone pra fofinha! Oi, meninas! O que vocês estão desenhando? Só rabiscos! Oh! Mais um arruinado! Tanto faz! Hã? Querida? Oh! Ok! Aqui! Yey! Uma folha novinha! Não demorou muito pra um novo erro! Oh! Hã? Hmm... Já sei! Carrie acabou de colocar fita em toda a página de colorir! Você consegue! Prontinho! Agora você tem muitas tentativas! Mas funciona! Vem em frente! De novo? Oh! Olha só isso! É só esfregar! Uau! Incrível! Boa, mãe! De volta à casa pobre! Perdeu o papel? Não! Não! Nada de rabiscos nos móveis! Salvou, mãe! Uh! Vamos só rabiscar no papelão! Sem folha de colorir? Sem problemas! Mamãe pega um papelão e cobre com fita adesiva! Isso é incrível! Quando terminar, você pode limpar e tentar de novo! Boa, mãe! Agora veja como funciona! Você colore, colore, colore! O que nossa pequena vai inventar? E agora? Oh! É só apagar! Vai de novo! Ei, papai! Pai! Hora de acordar! Ei, ei, ei! Hora da escola! Pai, espero que você seja bom com penteados! Essas crianças do jardim de infância podem ser tão más! Pronto? Vamos ver! Não, pai! A gente já achava que não! Ah! Ok! Ok, pai! Precisamos do plano B rápido! Ah! O que temos aqui? Uou! De jeito nenhum! É um aparelho de fazer tranças! Ninguém na escola vai ter algo tão legal! Pai, amei suas ferramentas! Vamos enrolar tudo! Uhul! Tchau, querida! Fiu! Trabalho bem feito! O quê? E a alza! E foi assim que o pai conseguiu sua primeira careca! Tão entediada! Tão entediada! Uhul! Não! Isso não serve! Ainda não tá confortável? Nope! Isso não vai funcionar! Ah! Tão difícil assistir filmes e ter que segurar o celular! Ah! Isso mesmo, amiga! E esqueça de aproveitar o seu tempo! Por quê? Au! Ah! Ai! Mamãe tá aqui! O quê? Parece um dodô aí! Um celular! Mãe! Nós sabemos o que temos que fazer! Eu já volto! Ei, olhe! Hã? Eu sei! Escuta só! Passa pela sua cabeça e... Pronto! Uou! Um cinema pessoal! Bingo, bingo, bongo! Boa, mamãe! E esse é o meu programa favorito também! Oh! Nham! Hum! Não! Você não pode comer massinha! Tá bom! Mamãe diz! Eu vou fazer isso sozinha! Biscoitos! Check! Mistura! O que a mamãe tá fazendo exatamente? Bem, eu não quero estragar a surpresa! Chocolate e migalhas de biscoito! Agora misture, misture e veja a mágica! Massinha comestível! Dá uma olhada nisso, fofinha! Você não vai acreditar! Hum! Aqui está! Ok! Olha só esses bonitões! É só colocar a massinha na forma! Sim! Desse jeito! Basta das forminhas! É educativo! Comestível! E... A lista continua! Obrigada, mãe! É uma privada! É um pirulito! É um pirulito de privada! Cubra com granulado de doces! Tão bom! Tão... Azedo! Qualquer cobertura que você quiser! É só acumular as delícias! Eu não quero te ver quando esse açúcar bater! Uou! Flamingo! Você vai adorar isso! Um mimo pro amigo! Mas o que entra tem que sair! Hã? Ei! Tava realmente muito gostoso! Nham, nham, nham! Um pirulito gostoso! Acabou! Não! Querida! Uh! Quando a tragédia acontece... Mamãe tem a resposta! O que você tem aí? Ai, minha nossa! Onde você conseguiu tanto chocolate? E vai pra privada! E o que agora? Mega pirulito! É como o doce, mas enorme! Hum! Deliciosamente achocolatado! Um segundo! Granulados! Dã! Mãe, você tá três passos à frente do jogo! Uau! Sim! Vai lá! Nham! Oh, querida! Força! Vamos lá! Bingo! Doce alívio! Mas... Sem papel higiênico? Hum... Acho que não vai ter problema! Uau! E... Madeira! Ah! Ah! Mãe! Mãe! Emergência! Gah! Oh! Mamãe sabe! Árvore de banheiro! Ah, sim! Aqui vamos nós! Agora coloque seu papel em cima! E você tá bem! Pode ir! Oh! Privacidade! Ok, ok! Boa sorte! Meleca na banheira! Que melhor maneira de passar o dia! Que bagunça! E aí? Até é claro! Bebê? Vem aqui! Tudo tá melecoso! Por onde começamos? Mas a diversão não acabou! Paz! Ah não! Ah! Limpar! E agora... Nosso amigo caranguejinho! Pode nos ajudar! Primeiro passo... Encha com shampoo! E... Bem! Isso é tudo! Saem as bolhas! Não acredito! Isso é genial! Uh! Olha só isso, fofinha! Uau! Banhos de espuma! Limpe-se e divirta-se fazendo isso! Luggy, você tá bem? Ah! Julie! Sofrendo com a prova! Oh! Já sei! Bem, bem! Ajudante robô comprado! Entregue! Tão da hora! Vamos lá, meu amigo! Espero que você saiba a álgebra! Hum! Ligado! Em processamento! Olá! Uau! Ele tá passando por esses problemas na velocidade da luz! Enquanto o Júdia pode colorir! Hã? Ele só tá aqui pra ajudar! Sem problemas! Piu, piu! Ei, Tony! Hã? Sem problemas! Precisamos nos livrar dele! Preparar? Corto-circuito! Oh, cara! Tchau, tchau, robô! Acho que vamos fazer nossas contas por conta própria agora! Com fome! Com fome! Uau! Pode pedir! Hum? Oh! Obrigada! Hum! Incrível! Chop-chop! Eu! Não! Já sei! Spray anti-pobre! Segure aí! E spritz spritz! Agora tente! Ok! Clap! Obrigada! Viu? Oh! Hum! Delicioso demais! Sim! Aham! Acho que o spray realmente funcionou! Ha! Hum! Parece bom! Hum! Carrie, você tem espaço pra mais um? Eu sou uma ótima adição pra qualquer família! Hum! Blaine! Ei, amiga! E aí? Eles sumiram! Bebeu o quê? Olha só! De jeito nenhum! Eu vou pegá-los! Vamos lá! Agora isso! Hã? Confia em mim! Só ouça com atenção! Shhh! Pessoal! Aqui! Um! Dois! Três! Te peguei, amigo! Vamos lá! Vamos ver quem era! Pra cima! Papai! Você! Você vai pagar por isso! Você tá roubando meus bens! E agora você tá preso! Pode levá-lo embora! Não, por favor! Nós te pegamos direitinho! Pexigas d'água no sapato de marca? Uh! Sua bagunceira! Mamãe! Prepare-se pro nosso mundialmente famoso spa de cinco segundos! Te peguei! Roda e roda! O que eu tô fazendo? Você sabe como é fácil ficar arrumada quando você é rica? Uou! Poxa! Ah! Pegadinha fracassada! Oi! Ah! Madeira! Caramba! O que fazemos? Uf! Vamos ficar de castigo pra sempre! Sério mesmo! Mamãe, por favor! Você sabe que somos boazinhas! Quase sempre! Ah! Super cartão? Hã? Tepete vermelho! Tim! Ah! Precisávamos de um piso novo de qualquer maneira! Eu diria! Obrigada, fofinha! Continue trabalhando! Você esqueceu um pedaço! Vamos lá! Oi! Oi! O que? Que bagunça colossal! Anjo de doces? Sério? Ai! Por onde começamos? A mamãe sabe! Tudo que precisamos é dessa fita! Como eu digo, confiem no processo! Oh, lindinha! Não! Não! Sim? Nós te pegamos agora! Mas espera! Não faço ideia do que a mamãe tá fazendo! Ela tá fazendo uma máquina de grudar! Role e pegue todo o lixo! Mãe! Que gênia! Uau! Uau mesmo! Nós vamos ter essa bagunça limpa rapidinho! Obrigada, mãe! Oh! Que bagunça! Que bagunça! Mamãe! Hora de limpar! Deixa com ela! Ih! Tanta poeira! E nem me fale sobre o... O dinheiro! O dinheiro! Não! Por quê? Ai, por quê? Cadê a fofurinha? Meu... Meu dinheiro! Oh! Sinto muito! Um segundo! É a hora do artesanato! Com ela mesmo! A mamãe pobre! O que eu tô fazendo? Eu queria saber! Passarinho? Uau! O passarinho que come! Isso! Moedas! Nós nunca vamos perdê-las agora! Obrigada, mãe! Melhores amigas! Você tem VR? Da hora! Dance pra valer! De novo não! Mãe! Uau! Tô indo! Meu amorzinho! Mamãe tá aqui! O que aconteceu? Olha só! É uma bagunça! Com B maiúsculo! E agora, mãe? Pense, pense! Um cofre, bebê! Uau! Ok, vamos experimentar! Mamãe tem dinheiro pra isso! Coloque dentro! Bingo! Uau! E sim, é super protegido por senha! Ninguém vai roubar o meu banco! Boa! Dois joias! Como você vê, temos muitas fotos de família! Uau! Agora precisamos de uma sua! Ok! Legal! Bem aí! Pose! Que? Tão fofa! Assustadora! Incrível! Tão vogue! O que? Ups! Ah! Mamãe! Ih! Yay! Ah! Fez pom! Eu... Amei! Certo! Carrie! Ah, não! O quê? Como isso pode ter acontecido? Oh! Dia do artesanato! Ai, cara! Bolinhas dos lençóis de seda da mamãe! Tenho uma ideia melhor! Ei, princesa! Força! Poxa! O que? O que? Ué! Bum! Ah! Prazer em conhecê-lo, senhor guarda! Ué! Que cena! Atchoo! Ela tá doente como um... Grande e verde... Monstro! Que nojo! Mamãe! Espere aí! Ah! Ah, sim! Temos um médico em casa? Oh, querida! Só uma infusão de ouro! Ai! Oh! Já sei! Aqui! Desde quando dinheiro é a cura? Uou! Julie de ouro? O quê? Ah! De repente! Ela se sente melhor! Acho que vamos voltar ao laboratório do Dr. Markinstein! Até mais! Esfrega, esfrega! Iu! Aham! Um segundo! Vê isso! Uh! Uau! Isso! Limpe os dentes do Wuggy! E os seus da mesma forma! Bem pensado, mãe! Oh! Esses bonitinhos vão ficar limpos rapidinho! Ei, garota rica! Tão achocolatado! Mãe! Olha! Ela sabe o que fazer! Nossa companheirinha segura nossa pasta de dente! Ah, sim! Perfeito! Vem aqui! Não, não! Ah! Chop, chop! Vem logo! Coloque a roupa! Uau! Aí vem a pasta! Não podemos dizer não ao Wuggy! Bzzzzz! Tá limpinho! Obrigada! Agora? Não! Fofinha! Você tem muito cabelo! Urgh! O que fazemos agora, mãe? Hum! Sim! Bonitinha! Eu começaria a correr! Um aspirador? Sim! E um laço de cabelo! Veja! É só sugar o cabelo! Isso aí! E lá vai! Oh, uau! Isso mesmo! É realmente muito fácil! Mamãe, você é genial! Ui! Só tenho um problema! Esse cara parece estar com um pouco de fome! Puxa! Agora! Agora! Uf! Ei, rica! O cabelo te pegou? Mamãe! Não tenha medo! A ferramenta de cabelo tá aqui! É um truque de beleza tudo em um! Se você puder pagar os milhares de dólares, claro! Olha que legal! Uhul! Obrigada, mãe! Você é demais! Que? Esfrega-esfrega! Que bagunça! Não! Mamãe! Hug! Hug? Conheça a mamãe! Ah! Ups! Corre! Ai, cara! O que foi agora? Esse era o último prato! Ai! Espera! Betty já sabe! Aham! Pratos de papel! Eles são a prova de Huggy Wuggy! Cara! A gente queria um pouquinho de comida aqui! Ah! Sério? Tá bom! Quando tudo mais falhar, hora do cereal! Betty parece pensar que essas migalhas são suficientes! Caraca! Quantos anos tem isso aí? Quem se importa? Fofinha! Hora do jantar! Aproveite! Ah! Por que o iogurte tá todo em cima de você? Não, não! Nós vamos fazer você à prova de sujeira! Já usou um saco de lixo na mesa antes? Sente-se! Saudável! Oh, mamãe! Melhor correr! Que bagunça! E ela levou só dois minutos! Sinto muito, mamãe! Palmas! Onde tá sua bagunça, você pergunta? Experimente isso! Colher de apertar! Nenhuma bagunça envolvida! Hum, genial! Genial! E aí, vocês duas? Lavando roupa? Sim! E parece que a bonitinha tá com sono! Vamos lá, Betty! Precisamos deixar essa garota confortável! Vai, vai! Muito melhor! Boa sorte nessa tarefa! Oh, querida! Enquanto você resolve esses problemas de matemática, a mamãe vai pra academia! Mas ela não vai longe de casa! Tudo que precisamos são alguns pesos de dinheiro! Manda ver nesses músculos! E... Nham! Hum! Boa! Motivação alimentar! Para adultos, pra crianças, funciona igual! Acorda! Não vai rolar! Ideia? Ok! O elástico de exercício deve manter nossa amiga acordada! Pode desenhar! Larirá! Mais um centavo no potinho! Mãe! Olha! Hã? Ah! Tira isso de mim! Agora! Ah! Um cofrinho! Já chega! Ah! Ah! Oh, querida! Ok! Mamãe deixa tudo melhor! Olha! Eu sei que você sempre quis um cachorro! Uau! E aqui? Assim podemos guardar nossas moedas em segurança! Prontinho! Prontinho! Tenta você! Legal demais! Boa, mãe! Trevas! Ah! Se esconde! Mãe? Ah! Querida! Tudo bem! História de Ninar! E então o coelho de seu cordeiro! Boa noite! Ah! Muito bem, mãe! E agora? O quê? Então tinha mesmo um monstro! Enche a luva com arroz! E como se a mamãe estivesse sempre aqui! Ok-dok! O quê? Ah! Ah! E agora? Mamãe sabe! Uma caixa velha e uma lupa! Agora pegue o celular com uma lanterna e veja a mágica acontecer! Olha só! É só colocar na sua cômoda! Lá em cima! Legal! Uau! Bons sonhos! Mamãe? Papai? Gire, gire aí! Meu coração! Quando você tem uma fofura dessas... Não espere que nada dê certo! Mas você ama muito ela! Não! Não a tomada! Não! Não, não! Você não pode tocar nisso! Já sei! O que temos aqui? Uma parede de equipamentos! Maneiro! Uau! Bete, você foi incrível! Abra e... O quê? Total sem bateria! O iPad? O iPad? O iPad? Sem sorte também! Sem problemas! Ainda tenho celular! Só que não! Tudo bem! Vamos resolver essa bagunça! Bebê, eu não acho que o Huggy seja muito fã da tomada! Bebê, isso é um não, não! Mamãe, conecta um cabo de segurança! E agora, quando ela sai... E agora, quando ela sai... Bzzz... O Huggy não! Obrigada por assistir, amigos e aminimigos! Novos episódios são lançados o tempo todo! Então, por que não se inscreve e aperta o ciminho? E aí, por que não comenta sua parte favorita? A minha foi o macaquinho, nosso mais novo contratado! Ok, pessoal, nos vemos na próxima! Falou!